Estamos de volta ao vivo pra toda a região. Deixa eu perguntar uma coisa pra você, minha amiga aí, dona de casa. Quando liga ali o liquidificador, a batedeira, algum outro eletrodoméstico, vem aquele barulhão que entra no ouvido e incomoda bastante, né? A gente às vezes não sabe escolher, vai lá, acaba escolhendo pelo visual do produto, ou se não pela potência dele, e esquece do tal do barulho, depois tem que ficar com essa herança dentro de casa, suportando aquela barulheira toda, né? Então tem uma regra nova aí que já tá valendo, que agora os eletrodomésticos vão ter um selo, um selo do Inmetro, que vai apontar se aquele item é ou não barulhento. Dá uma olhadinha como funciona. No salão de beleza, o barulho do secador já é som ambiente. Afinal, aqui todo mundo tá acostumado com ele. Faz parte da rotina, as clientes já estão acostumadas, elas não reclamam. Mas se nós tivéssemos um secador que fizesse menos barulho, acho que seria bem melhor. É, Fábio, ainda não existe um secador potente e silencioso ao mesmo tempo. Mas já existe uma maneira da gente saber se ele faz muito barulho ou não. É que agora as lojas devem vender secadores, liquidificadores e aspiradores de pó com o novo selo de ruído do Inmetro, que mostra a intensidade do barulho que eles fazem. Essa informação ajuda o consumidor na hora de levar esses eletrodomésticos mais barulhentos pra casa. É só prestar atenção na caixa do aparelho. O selo do Inmetro fica aqui. E nele existe esse gráfico que vai do 1 ao 5. O 1 mostra que o aparelho é mais silencioso e o 5, claro, que ele faz mais barulho. Nesse aqui, por exemplo, a indicação é o número 4, ou seja, ele já não é tão silencioso assim. Na loja, você também pode pedir para o vendedor ligar o eletrodoméstico e tirar a dúvida na prática, pra saber se ele é muito barulhento ou não. O mais comum é a linha de aspiradores, né? Aspiradores, eles vêm em função de morar em condomínios, apartamentos, eles acabam procurando um produto que faça menos barulho. Porém, a linha de liquidificadores, linha beleza de secadores, eles acabam não procurando muito, né? Já vem, pega, ou melhor, o que eles realmente querem. Mas a linha de aspiradores, 90% dos clientes que vêm, eles realmente procuram o que faz menos ruído.